Bates Motel Bates Motel Bates Motel Distribuição MCA Versão Brasileira Herbert Richards Hoje, aqui, há poucos minutos atrás, nesta nublada tarde de outono, nesta tranquila cidade agrícola que fica ao lado da interestadual, Norman Bates foi levado a julgamento. E assim termina o mais terrível e bizarro capítulo da história desta simpática cidade e também o de um rapaz cuja mente retorcida, torta e, além do mais, torturada por auto-aversão e culpa, mergulhou impetuosamente no mundo de demência e escuridão. É, pessoal, aí vem ele, o infame Norman Bates. Assassino? Vítima? Qual a sua opinião? Ele está sendo levado para um carro preto, grande e polido, que significa o fim da jornada para Norman e o início de uma outra. Uma que vai levá-lo, talvez para sempre, do lugar em que ele nasceu. Passa pela hotelaria do Ivers, onde a mãe o mandava afiar as facas. E o Hotel Grant, onde ele trabalhava depois das aulas. E onde, pela primeira vez, ele mostrou o interesse em hotelaria. Sinto muito. Dez milhas atrás, Bates no hotel. Norman Bates é seu anfitrião. Uma jornada para o seu novo lar. A instituição para doentes mentais em Dunsmore, onde talvez ele entenda o mal que fez e, através da bondade, de diagnose e tratamento intensivo, venha a emergir da escuridão para a luz. Este é difícil. Eu não consigo fazer progressos. Toda vez que eu tento falar com ele, ele fica me olhando com estes olhos tristes. Sem irmãos e irmãs, a mãe morreu como ele era criança. Sem parados. Apenas um pobre nocente emersão de um padrasto brinca no antes. Que tinha uma lavanderia e que batia ali. E o trancava, uma cicatura. Até que um dia, quando o padrasto se debruçou da luta, o pequeno Alex fechou a porta para o fim do céu e lavou ele. Passou por maus momentos, não foi, Alex? A doutora Phillips e eu... É, eu sou o doutor William. Vamos tentar mudar as coisas. Mas precisamos de ajuda. Ele tem algum interesse, algum hobby? Não vi nada na ficha dele. Só o Jack. Jack? O passarinho. Eu soube pelos bebês que era seu único amigo. Desde que Alex volteu da escola um dia, ele não encontrou ele. E o padrasto? Deu a ele uma pá e mandou-se enterrar. Ao invés disso, ele não empadou. Entendo. Sabe o que eu acho, Alex? Acho que precisa de um amigo. Não, não. Além do Jack. Quer dizer, um cara... Alguém para conversar. Para confiar. Mas o mais importante... Alguém que conheço bastante sobre como ter certeza de que o Jack fique saudável. E não perca nenhuma de suas palhas. Então, eu levei esse rapaz, tão assustado e sozinho, para conhecer Norman Bates. E no curso dos últimos 20 anos, eu tive o privilégio... É, é uma boa palavra para isso. O privilégio de testemunhar o crescimento de um relacionamento extraordinário. Um dos mais fortes e saudáveis que eu já vi. A compreensão deles, a sensibilidade, a sabedoria... Era quase que um sexto sentido. E francamente, às vezes, me assustava com seu poder. E sempre, sempre, Norman era o pai. Liberta. O pai que Alex nunca teve. Quais? E Alex? O que ele fazia por Norman? Bom, como Norman me contou várias vezes na sessão... Ele se via, quando menino, em Alex. E queria ajudá-lo a ter uma segunda chance. Veja só. Embora Norman soubesse que nunca iria recuperar a liberdade... Ele tinha esperança de que, algum dia... Alex recuperasse-a dele. Pessoal da Instituição Mental de Don't More... Doutores, atendentes, enfermeiros e caros internos... Embora eu não tenha tido o privilégio de conhecer o falecido... Foi solicitado, antes da cremação, os seus modestos gestos... A dizer algumas palavras. Todos nós. Não importa quão grande ou pequeno... Quão poderoso ou quão insignificante... Quão santo ou pecador... Somos chamados a deixar este frágil mundo... Com suas dores e alegrias... Suas tristezas e suas mágoas... Até os portões do paraíso... Onde nós seremos julgados. Se não há ninguém que queira dizer algumas palavras... Eu concluo com uma oração final. Eu quero. Eu quero. Tente não falar muito. Temos outros numerais a fazer. Norman Bates was my friend. Para o mundo ele era um assassino... Mas para mim ele era o meu amigo. E... Eu só espero que em suas vidas vocês possam ter a sorte suficiente... Para ter um amigo como ele. Norman sempre me disse que se eu quisesse melhorar eu poderia... Mas eu teria que trabalhar e que seria difícil... Como estar aqui agora... Ele disse que as pessoas... Não importa o quanto tenham sido maltratadas... Têm que tentar e esquecer... E perdoar e também tentar tirar o ódio que tem em seus corações. Porque é o ódio que... Que é o verdadeiro inimigo. É ele que nos faz sentir muito mal. Ele só... Só nos corrói por mim. Quando tá? Não importa o quanto tenham se... O que você deve... Quando você... Bom dia Alex. Bom dia Alex. Bom dia Alex. Bom dia Alex. São muito bonitas. É para o senhor, Dr. Goodman. Alex, tenho boas notícias. Eu recomendei a direção. Que solte você imediatamente. Pense no assunto. Depois de 27 anos, vai ter sua liberdade. Você enfrentou seus demônios e o mundo disse. Você venceu. Eu não tenho pra onde ir. Claro que tem. Há um mundo inteiro lá fora. Cidades, metrópoles, cinemas, jardins tão grandes que dá pra se perder neles. Eu acho que é disso que eu tenho medo. Alex, você vai estar bem. Eu sei disso. E lembre-se, é o que Norman sempre quis pra você. Dr. Goodman. Aqui é o único lugar onde eu me sinto seguro. Os meus amigos, eles estão aqui. Eu acho que não há lugar pra mim lá fora. Eu não vou me adaptar. Eu, Norman Bates, em sã consciência. Por meio desta, declaro minha última vontade e testamento. E deixo o seguinte. Para a senhora Fisher, que me ensinou a arte de cozinhar, um peru. Obrigada, Norman. Para o senhor Yoke, que me ensinou a dançar o twist e o ralizá-lo, minha coleção de discos 45. É isso aí, Norman. E por último, mais ou menos importante, para o meu querido amigo Alex, na condição de que, após reconquistar a liberdade, o transformes em uma grande hospedaria de novo, um lugar onde as pessoas possam descansar e se encontrarem em sua jornada pela vida, o Bates Motel. Bem, Alex. Agora tem um lugar para mim. Não se preocupe. 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 Por que não? Ele não pode. Alex. Este foi o jeito do Norman lhe dizer que é hora de ir. Foi o jeito dele lhe dar uma segunda chance. É um grande prazer de Alex. Obrigado. Óribus Seta Verdeira, Terminal de Lua Santos. Oh, rapazinho! Parece meio perdido. Posso ajudá-lo? Ah, claro, por favor. É que... Eu estou procurando por esse ônibus aqui, ó. Ah, a procura acabou, meu filho. Ele para aqui. Ah, obrigado. Vem cá. Ei, nossa. É um lugar bem bonito. Não é como esses polgueiros daqui, não é? Ah, meu amigo Norman sempre o mantive bem lindo. Ah, talvez algum dia, quando ajeitarmos, vocês dois possam ir nos visitar, passar umas noites por lá. Ah, muito gentil de sua parte. Toma, quer um gole? Ah, obrigado. Não é muita coisa, mas ajuda um pouco. Ah, o cara está escolhendo da gente. Ele tem bebida aqui, hein? Ah, não é bebida, não. É o Norman. Norman, só, mas para mim é tudo igual. Ah, não. Não, não. Me dá isso aqui. Não, não. Me dá, é o Norman. Eu fiz isso, Norman. Ferve-o ou passa e me preste. O que é? Algum problema? Ah, sim, senhor. O senhor sabe onde fica o Bates Motel? Não, não. Nunca ouvi falar. Eu sou novo aqui, desculpe. Amigo, eu sou novo aqui. Eu não entendo. Eu tenho muito trabalho, Rauri, tá, Deus? Está bem desesperado. Desculpe, eu acabei de me mudar para cá. Nunca ouvi falar do Bates Motel. Não, não. Eu estou bobagem pelo seu Eu quero voltar. Oi, bem-vindo ao Frango Slice. Senhor, eu estou esperando. Claro, por favor. Bates Motel. Desculpe, senhor. Nós só temos torrado a receita original. Torrado? Muito bem. Mas é um pedido individual ou embalagem para a festa? Para a festa. Obrigada, senhor. Vai querer uma bebida ou batata frita? Ah, não, não. Desculpe. Eu acho que não entendeu. Eu já comi num ônibus. Estou tentando achar o Bates Motel. Olha, eu sou nova. O próximo, por favor. Parece que hoje não é seu dia de sorte. Meu nome é Henry Watson. E eu vi isso aqui cair lá na calçada. Muito obrigado. Foi muita consideração da sua parte. Ah, olha... Não leva a mal se eu fizer uma pergunta. O que uma pessoa jovem como você está fazendo com o postal do velho Bates Motel? Quer dizer que... que... que o conhece? É muito longe? Não. Uns 800 metros. Mas do jeito que estão demolindo as coisas hoje, daqui a pouco eles somem. Muito obrigado. Eu sou o Alex West. Eu sou o novo dono. Eu vou reabrir o Bates Motel. Reabrir? O Bates? É mesmo? É. Tem alguma coisa errada? Vem comigo. Eu te levo até lá. Vou te contar. E aí, meu rapaz? Todo mundo acredita que ele é assombrado. Acham que a senhora Bates ainda mora na casa? E ela vaguia por lá todas as noites. Você a conheceu? Se eu conheci... Hum... Eu trabalhei pra Bruxa. Sabe, fazendo de tudo. E conheci o Norma também, desde que ele era um garoto. Ah, que maldade. O que aquela maluca fez. Ela sempre trancava ele. Eu sentia pena dele. Nós jogávamos bola de vez em quando. Ele gostava muito disso. Mas o problema era... Que a bola passava por ele todas as vezes. A verdade... É que o pequeno Norma não era um atleta. É... Era um lugar muito triste. Vivendo as férias. 10% de dias. É... Bom, aí está ele. O Bates Motel. Ainda sinto um frio na espinha. O conselho da cidade também sentiu. É por isso que está tudo cercado. Muito obrigado pela carona, Sr. Watson. Harry. Tá bom. Harry. Depois de tudo que eu disse, ainda vai entrar? Mas eu tenho que entrar. Essa é a minha casa. 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 Tá bom? tá bom? Tchau, tchau. 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 Está parado aí? Que bom, filhos, sir. Quem é você? Quem sonhou? A pergunta certa é, quem é você? Me dá isso aqui. Se não, bom como certo, eu arranco seus miolos. Você vai fazer a resposta e é melhor que sejam bons. Eu sou o Alex West e eu moro aqui. Mora, é? Vai para a coitinha. E sem brincadeiras. Olha só isso, ele já está à vontade. Cereais, leite, biscoitos. Ai, eu odeio isso aqui. Olha, eu já estou morando aqui há três meses. Se eu quisesse dividir licenças, teria posto um anúncio no jornal. E aperta essa gravata. Eu não gosto de pessoas desarrumadas na minha casa. O que você está fazendo aqui? Eu sou um novo dono. Você? O dono? O que foi? Desse motel. Ah, claro que é. O que é esse tal de Normandês? Ele era o antigo bom. Ele deixou para mim um testamento. Vê o nome dele. E o nome está embaixo. Alex West. Repete isso aqui, eu sei ler. Tá bom. Então é um novo dono. Que ótimo. E agora? Será que você podia baixar esse negócio aí? Um movimento falso. E você já era. Olha, eu estou com fome. E ficaria muito feliz em dividir o jantar com você. Você não está tendo a comer, não? Claro. Por que não? Depois que eu me livrei daquele idiota, eu disse adeus pros meus pais e viajei pelo país inteiro. Então, fique sabendo que a única pessoa de quem você pode defender é de você. Tá sendo ótimo. Faço muitos amigos. Todo mundo fica me querendo. Mas a gente tem que ser independente. Senão eles engolem a gente vivo por aí. Olha, eu tenho tudo o que eu quero. A carreira de atriz está começando a decolar. O que você acha que eles vão entender quando virem no círculo, na capa da revista? Eles deveriam ter acreditado. É isso aí! Olha, você não é muito de ficar batendo papo. Mas eu estou percebendo que você entende de um monte de coisas. Eu vou ter que ensinar a você a se expressar um pouco mais, tá bom? Quer dizer, esse tipo silencioso que você faz, deve ficar bem lá do lugar de onde você veio. Mas aqui, você tem que falar alto. Ou nunca vai reconstruir esse lugar. Winnie! Não, esquece. Não preciso agradecer. Eu fico feliz por ficar e ajudá-lo com os problemas. E evitar que esses tagarelas te detêm. Winnie... Não é nada pessoal, não. Mas... Isso é uma coisa que eu tenho que fazer... Só assim. É claro que sim. Eu vou ficar aqui pra ninguém atravessar o seu caminho. Não, você... Você não entendeu o que eu quis dizer. Quis dizer tudo sozinho. Ah... Eu entendi. Por que você não disse isso logo no início, hein? Você acha que eu não tenho lugares pra ir? Coisas pra fazer? Winnie... Me desculpe. Eu só... Só achei que... Vai ser melhor assim. Eu vou embora de manhã. Sem problemas. Primeira coisa. Arrumar a fachada. Integrá-lo na arquitetura da vizinhança. E como este shopping center que eu projetei? Azulejo e muito vivo. Ah... Fica uma beleza. É... A ideia é boa. Eu só não tenho certeza se o Norman ia querer que eu mudasse tantas coisas assim. Com todo respeito... Ao dono anterior... Esta área passou por grandes mudanças nos últimos 25 anos. E francamente... Acho que este lugar está pedindo uma boa sacudida. Por exemplo... Aquela casa horrível. Ah... O Norman cresceu naquela casa. Rebaixa. Põe a piscina com ombro. Piscina com ombro. É... Hidromassagem. Hidromassagem? E bote umas quadras de esportes. Por que não? Um hotel bem sucedido hoje tem que oferecer uma ampla gama de utilidades. Ou não vai conseguir competir. Você é o arquiteto, né? É, mas você é o cliente. E o cliente tem sempre razão. Não é verdade? Geralmente é. É isso aí. E eu não poderia deixar você aqui à mercê de qualquer artista louco da cidade. Se importaria de me dizer quem é esta jovem senhora? Eu não sou uma jovem senhora. Sou... A consultora... De decoração dele. E estou aqui para garantir que ninguém, por falta de um termo mais elegante, meta a mão no bolso dele. Com licença, eu volto já à tarde. É com o meu arquiteto que você está falando desse jeito. Errado, Wallace. Esse é um cara que quer levantar um monumento com seu dinheiro, não importa quanto custe. Não é justo. Não, eu ouvi o que ele disse. Bate abaixo aquela casa. E quando estiver terminado, esse lugar vai parecer uma casa de repouso e eu vou dizer isso a ele. Ah, não. Não vai, não. Agora é a minha casa. É a minha casa. Além do mais, eu achei que tivesse ido. Você acha justo os amigos te abandonarem justo quando você precisa mais deles? Como podia fazer isso? Para o seu bem, não para o meu. Você está... Está indefeso. Um peixinho num tanque cheio de tubarões e eu não vou ficar aqui olhando eles fazer de bobo, não vou. Quer por favor falar baixo? Não esquenta. Esse tipo não sofreu. Ele... Eu estou te pedindo. Tudo bem. Mas só por você. Ele... Lixo. Sai. Nós podemos fazer isso. Não entrem aí. Quem é você e o que quer? Eu sou o Alex West. West. Eu vim aqui para falar com o Sr. Watson. Eu tenho que avisá-lo. Ele pode estar armado e é perigoso. Não dá atenção não, Alex. A porta está aberta. Bom dia. O que está havendo? Eu moro aqui há um tempão. Pescava e caçava ali onde estão aquelas casas. A noite era tão quieto que dava para ouvir, o coração batendo. Oh, que saudade. O xerife disse que você é perigoso. Perigoso? Eles é que são perigosos. O proprietário vendeu as terras e querem demolir a casa como tudo mais por aqui. Para dar lugar a essas casas idiotas com tetos que vazam e alicerces que racham. Bom, é o progresso, Henry. O que você pode fazer? Só dá para fazer uma coisa, ameaçá-los. Dizer a eles que teriam que me arrastar junto com a casa. Depois irem embora. Para onde o senhor vai? Não sei. Eu nunca pensei nisso antes. Senhor Watson. Eu preciso de um empreiteiro. Nós vamos reabrir o Bates. Desculpe, Alex, mas... Eu nunca fiz um trabalho tão grande assim. É melhor contratar um profissional. Olha, olha, senhor Watson, eu preciso de alguém que possa... fazer com que o teto não vaze e veja se o alicerce está firme. Eu posso pagar o que o senhor achar justo. Poderá também morar lá. Obrigado. Estou velho para terem pena. Eu preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que... que se importe com o trabalho. não estava carregada mesmo? Não estava carregada mesmo? Vou acabar com o chafariz. Eu acho que a senhora Bates e a velha senhora Bates não gostaria de nos acabando na hora da vela. O quê? Camas vibratórias? Leia os meus lábios. O Bates não vai ser um bordel. Vai ser um lugar refinado com um bar e boa comida. Em todos os meus anos de estrada, eu nunca ouvi uma coisa como essa. Nossas camas têm o certificado da Associação de Hospitais. O que houve? Ou nós atingimos um cabo de eletricidade ou a senhora Bates está querendo nos dizer alguma coisa. O que é isso? Tudo bem? Quer uma ambulância? Harry, parece que pegamos o velho cabo enterrado. Com as ondas de choque que se espalhou por aí, o corpo nunca foi encontrado. Então, o senhor acha que ela é a... Exatamente. A dona da casa em pessoa, a senhora Gloria Bates. Agora acabou tudo. Tudo bem. Vamos tirar esse saco de ossos daqui e levá-lo para o cemitério, onde é o lugar dela. Com os cumprimentos da cidade. E assim, Gloria Bates, confiamos você à terra. E esperamos que depois de todos estes anos, você finalmente encontre a paz. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me deita nos pastos verdejantes. Ele me leva a fontes límpidas. Ele restaura a minha alma. Ele me leva pelos caminhos da justiça em amor ao seu nome. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Sua mão e seu apoio me confortam. Ele prepara a mesa na presença dos meus inimigos. Ele unta minha cabeça com óleo, enche meu cálice com vinho e me serve do seu pão. Eu morarei na casa do senhor para sempre. Amém. Amém. E aí, você viu aquela senhora lá? Quem? Ela estava em pé, vestida de preto. Uma senhora de preto? Henry, você a viu? E o senhor xerife, ela estava em pé, olha. Bem ali. Quem sabe? Talvez tenha sido a Dona Glória, vendo se as coisas estavam certas. Fluxo de caixa, débitos, números, números e mais números. Tudo tão confuso. É, eu sei o que diria, se estivesse aqui. Alex, se não tentar, não vai conseguir. Mas olha, além da sua amizade, eu juro que não consegui fazer mais nada direito em toda a minha vida. Oi, Alex. Vem a tempo de experimentar meu prato especial. Ah, adivinha só. Já que não achamos ninguém decente, eu decidi ser a cozinheira do novo bar. Pão de carne à la base. Ovos, ovos, ervas finas, vai ser um agradável almoço. Vem cá, anda. Prova. Não vai te matar. Está delicioso. E aí, qual é o verídico? Hã? Vai entrar na história? O melhor que já comeu? Eu acho que é um bom prato. É, tá bom. Isso é verdade ou só está dizendo para me agradar? Hum, tá bom. Tá bom? O que acha de ficar um pouco mais entusiasmado? Que tal como... Muito bom. Vai morrer por isso? Droga, é sempre a mesma coisa. A gente faz uma coisa com todo amor. E o que conseguimos? Indiferença total. William, o que você queria que eu dissesse? Que eu fiz um bom trabalho, tá bom? E para de ficar me olhando como se eu fosse louca. Porque se tem algum maluco aqui, esse maluco é você. Olha, Alex. Eu não quis dizer isso, tá bom? É que você é como a maioria das pessoas. Elas não olham em volta para ver as coisas. Eu vou dar uma volta. Eu e a minha boca. Caral Alex. Como em tudo que eu faço, eu estou atrapalhando sua vida também. Boa sorte. Winnie. Coma nos olhos. Me desculpe. Eu queria pedir desculpas. Eu sinto muito. Eu realmente gostei do pão de carne. Sério. É que... Eu não culpo você por estar zangada comigo. Mas é que eu... Eu tenho meus problemas. Então... Por favor... Por favor, diga que me perdoa. Cai fora! Olha, eu quero que você volte. William, eu preciso muito de você. Eu preciso de você. Você é maluco, cara? Me deixa em paz. Me desculpe. Eu pensei que você é o Winnie. Logo eu vi. Qualquer amigo dela tinha que ser um doido. Aí, não é isso. Olha, ela não apareceu para trabalhar. E pintou esse bico e eles me chamaram. É tudo o que eu sei. Logo hoje que deu praia. Alex, Alex. Como é que vai indo o motel? Quer uma carona? Obrigado, Sr. Fala. Quer dizer, Tom? Ele está tudo indo, sabe, muito bem. Isso é ótimo, ótimo. Sabe, eu fiquei um pouco preocupado depois que você encontrou a tal velha. É que alguns trabalhadores ficaram assustados. Eles não têm culpa disso. Mas, de acordo com o Henry, nós vamos mesmo reinaugurar em duas semanas. Ei, isso é incrível. Nossa, mas eu sou obrigado a avisar. Conhecendo a história do lugar, eu cairia fora de lá na primeira lua cheia. História? Quer dizer, a história com o Norman? Ah, essa não. Todo mundo conhece. Não, eu estou falando do velho. Jake Bates. Jake Bates? O pai do Norman. O fato de achar a velha me deixou curioso. Então, eu me informei por aí. Supostamente, o relacionamento dos dois não ia muito bem. Ela queria que ele ficasse em casa à noite. Mas, ele estava sempre lá no motel, se certificando se as clientes estavam satisfeitas. Principalmente as bonitas. Então, um dia, ele desapareceu. E ela, bem, ficou maluca. Todas as noites, o pequeno Norman, chorando no berço, ela sentada na frente da janela, de vestido preto, como se estivesse fazendo uma oração, e olhando lá para o luminoso, como se esperasse ele voltar. Mas, ele não voltou. Como se diz, vestido preto? É o que eles dizem. Foi exatamente assim que eu me senti. É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Ei, está tomando forma mesmo, hein? Está sim. Que bom. Obrigado pela carona, Tom. Disponha. Não. É, eu já aguentei demais. Alguma coisa errada? É o Jake Bates. Eu sempre o via usando isso. Charlie encontrou quando o cavava. J.B. As iniciais dele. Não é nada pessoal quanto a você, Alex, mas... esse lugar não é um motel. É um cemitério. É o Jake Bates. É o Jake Bates. Jake Bates. J.B. Jake Bates. Jake Bates. J.B. 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 A CIDADE NO BRASIL Cadê o interruptor? Ai, que droga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, tudo bem, eu estava errada, tá bom, eu admito isso, mas eu quero mudar, por favor, Alex, você não está facilitando as coisas. Olha, não é você. Não sou? É a senhora Bates, eu a vi naquela janela. Alex, você andou bebendo? Pelo menos eu acho que vi, e vi o Jake também. Jake? Quem é Jake? Jake Bates. Ele era o pai do Norman. Ela o matou há 50 anos. Eu acabei de vê-lo. O que estamos procurando? Ele sumiu. Quem? Jake. Ele estava caindo bem aqui. Eu vi lá da janela. Ele estava caído aqui com uma faca no peito. É, ele já foi. Olha. Por que não vamos... Não vamos lá para cima? Eu te boto na cama. E falamos sobre isso amanhã. Olha aqui, eu não estou louco, não. Eu não sou criança. Quer parar de me tratar assim? Eu vi. Eu vi. Tudo bem. Tudo bem. Vamos dizer que eu tenha visto. Cadê ele? Vai ver. Ele era um fantasma que se cansou de ficar sentado aqui a noite toda e sumiu. ou... 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 Ou alguém está fazendo muita força para te assustar. Olha... Meus homens e eu procuramos por todo lado. E não achamos nenhum sangue. Nenhuma pegada, exceto as suas. Em suma, não há nada. Agora, a menos que você saiba de alguém que gostaria de fazer uma coisa dessa... São duas horas da manhã e eu vou para casa dormir um pouco. E sugiro que façam o mesmo. Você percebeu que ele não acreditou em uma palavra do que eu disse? Deve estar brincando. Você fez uma piada. Nada mal. Aí eu tenho me apegado muito a você. É. Estou misongiada. Não, eu estou falando sério. Eu acho o seu jeito de falar, assim, as suas... Suas... Suas ideias, assim, maravilhosas. Aparecendo comigo. Espero te ver por aí. Por aí? Por aí onde? Você tem este motel para cuidar. E eu a mania de falar demais. O Eli. Eu não queria magoar os seus sentimentos. Se eu magoei, me desculpe. Eu preciso de você. Precisa de mim? Para quê? Está brincando comigo de novo? Não, estou brincando com você. Quer dizer... Quem mais sabe fazer pão de carne a La Bates? Ah, Alex. Eu podia te beijar. Por quê? Alex, vem cá. Numa próxima vez, tá? Não, não, não. Agora. Não, Eli. Eu não tive... Aquilo que você... Chamaria de uma vida social muito ativa, entende? Foi ruim? Alex, eu vou te matar! Ah! Não, nem... Não, nem... Não, nem... Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo? Eu estava tomando banho. É, eu estou vindo. Mas acho que entrou no quarto errado. Grande música, né? Dyle and Dermott. Mas quem sabe onde e quando? Quarto 12. O número da porta. Nossa, você tem razão. Achei que tinha entrado no ontem no engraçado que se viu. Eu me enganei. Desculpe. Acontece. Ei, isso é maravilhoso. Deve ter custado uma fortuna. Eu usei no meu casamento. E não deu muito certo, não é? Acredite, acontece com muita gente. Não é o fim do mundo. Todos têm uma segunda chance. Segunda? Três maridos, três divórcios. Então, o número quatro vai dar sorte. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas eu acho que você precisa se divertir. Eu sou a sua fada madrinha que vai guiá-la. Me leva pela mão. E faça desse jeito. Não posso. Ah, pode sim. Basta calçar os sapatos e vamos dançar o rock. Vamos lá. Let's do the wrist. Você sabe dançar? Eu sei que sabe. É como nos velhos teó, pois isso. Come on, baby. Let's do the wrist. Come on, baby. Let's do the wrist. Take me by my little feet. Meu amigo, esse poncho é ótimo. Ah, muito obrigado. Também gostei muito. A música é excelente. Não, não tem nada a ver. Não dá. É? Então me dê uma boa razão. Aposto que não tem. Vocês são crianças. Você também foi. E o que importa é como se sente. Agora vamos lá, pelo menos tomar um copo de poncho. Eu tenho idade para ser mãe deles. Esquece isso. Olhe para você, olhe para mim. É como aquele comercial. Adivinha qual delas é a filha? Oi, senhora Peters. Olá. Que bom que veio para a festa. Aqui, prove o poncho. Está delicioso. Agora não vá embora, não. Eu vou buscar mais, tá bom? Viu? Ele pegou o espírito. Vamos lá, aproveite. A vida é curta. E a festa está avançando a cada minuto. Ei, eu sou poeta e não sabia disso. Agora está melhor. Tudo bem, quero que conheça uma pessoa. Tony! Vê se para com isso e vem aqui um instantinho. Ele é um garoto. Não fique ansiosa. Ele é uma gracinha. Um rapaz sensível. Está pensando em se tornar um escritor. Você vai adorá-lo. Tony! Essa é a minha amiga Bárbara. É escritora também. Como soube disso? É meu trabalho. Prazer. Me conheceu. O prazer é meu. Bom, agora que a pior parte passou, por que você não a chama para dançar? Eu não sei dançar. Então, ela te ensina. Eu acho que devo ir embora. Vocês dois estão tornando as coisas mais difíceis do que são. Agora, fique aqui. Tudo bem? Eu volto junto. De Tony para Bárbara, rainha do baile. Tá, obrigada. Aí, peraí, 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 pessoal. Aí, pessoal. Dá pra prestar atenção, por favor? Temos uma solicitação especial. De Tony para Bárbara. A rainha do baile. Um, dois, três, quatro. A rainha do baile. Um, dois, três, quatro. A rainha do baile. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sexto, 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 é minha vida. Sexto, sexto, sexto e roc-n-roll. Você tem que ver a dança com a roda azul. Ela é minha cegada, eu sou a lalipada. Todo mundo sabe que eu amo a minha quinta de rádio. Willie, estamos precisando de mais ponche. Onde estão aqueles grandes sanduíches que você me prometeu? São pequenos sanduíches, e eles estão ali. Tudo bem, tá bom, tá bom, tá bom. E cadê o ponche? Alex, você sabe qual é o endereço do Fuller? Fuller? O que o Fuller tem a ver com o ponche? É Southwindsor 201. E o número do telefone é 525-2002. Aí eu liguei. Ele não estava em casa. Sabe quem atendeu? A mulher dele. Errou. Tenta de novo. Eu sei lá, um dos garotos? Não. Desiste? Ah, que ótimo. Fala logo, droga. Nada, Alex. Sua cabeça. Charlie Waters. O cunhado dele. O que você acha disso? Eu sei lá, um dos garotos? Eu sei lá, um dos garotos? Ele é o sexo inteiro. Eu sei lá, um dos garotos. Eu sei lá, um dos garotos. Eu sei lá, dois milhares. É bem, que é o meu doce. É bem, que é o meu doce. Você é muito bonita, sabia? Não, é verdade. A rainha do baile. Olha, eu nunca, eu nunca fiz isso antes. É difícil para mim. Eu posso, posso beijá-la. Isso é ridículo, eu não sei o que estou fazendo. Por quê? Por quê? Olha o meu rosto, as rugas. Você é só um garoto. Tony, eu não devia ter dito o que disse. Mas, é verdade. E por mais que eu quisesse um beijo seu, eu não sou uma garota que você conheceu numa festa. Eu sou uma mulher madura. Não sou o que preciso. Há alguma coisa especial que eu vi nos seus olhos. É. Por um instante, eu esqueci quem eu sou. Você me fez sentir como se eu fosse uma colegial de novo. E o que tem de errado nisso? É que eu não sou e não serei de novo. Por favor, tente entender. Não é você. Sou eu. Eu sou uma fraca e você me fez sentir tão bem. Eu me sinto tão frio e solitário. É como se eu estivesse morto. Como pode dizer isso? Você tem a vida inteira à sua frente. Ainda tem tanta coisa para fazer. Eu só queria que isso fosse verdade. Acredite. É. 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 Vamos lá. É hora de você encontrar seus amigos. Lá é o seu lugar. Eu serei sempre grata a você. 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 Ainda está pensando nisso, não é? Depois de tudo que houve... Não pode descobrir. Eu sei o que você iria fazer. O que está fazendo aqui? Como entrou aqui? Não, não está ficando louca. Trancou a porta. Lore... Está começando a me assustar. Não, eu não quero assustá-la. Sou uma amiga. Uma amiga que não quer ver você jogar tudo fora. Como soube o que eu iria fazer? Esteve me espionando? Não. Como pode ter tanta certeza? Eu te disse antes. É o meu trabalho. Não entendi. Não há o que entender. Você quer se matar e eu estou aqui para impedir. Vai embora. Não tenho direito. Não, talvez eu não tenha. Mas sei o que está passando. Você? Como pode saber? É só uma criança... Com a vida toda pela frente. Se isso fosse verdade. Mas você... Você tem muito. Você é jovem, saudável. Tem pessoas que gostam de você. E já que tem tudo isso... É uma boba por jogar tudo fora. Acredite, Zé. Você sabe o meu nome? Uhum. E eu também sei... O que tem do outro lado. O frio. E a terrível... Solidão. Foi o que Tony disse. Então escute. E escute você mesma. Porque você realmente tem a vida inteira à sua frente. E muita coisa para fazer. Você andou escutando. Não. Ele te contou? Então... Como é que... Eu não sei disso tudo? Não. Porque, Zé. Eu cometi suicídio. Há 25 anos. Nesta data. Na noite da minha formatura. E nós viemos aqui para lhe dizer... Que não. Adianta. Nós. É. Vem cá. Vem ver uma coisa. Terry Miller. De Houston, Texas. Nasci em 6 de abril de 1943. Eu me matei em 7 de julho de 1959. E me matei em 2 de setembro de 1956. Billy Parks. Chicago, Illinois. Eu me matei em 4 de dezembro de 1955. Rebeca. Los Angeles, California. Eu me matei em 10 de maio de 1952. Não. Tony Scott. Não. Com seu Bluffs, I.O. Eu nasci em 14 de julho de 1943. E me matei na noite de Natal de 1959. Não. 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 Amém. 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 Saia e não volte nunca mais, eu disse, saia. O Norman deixou essa casa para mim. E eu vou ficar. Eu estalha-me dando. Saia! Pronto. Aqui está o seu fantasma, Alex. Muito esperto. Muito esperto. Onde vocês acham que isso vai levá-los? Vão em frente. Chame o xerife e digam para ele que me pegaram andando por aí com uma máscara de caveira. Eu vou negar. Em quem vocês acham que ele vai acreditar? Num perdedor como você, Henry? Ou num maluco como o nosso Alex aqui? Você quer as minhas terras? Agora é ela mesmo. É a senhora Bates. Então vai morrer. Não. Essa é a minha casa. Não. Não. Nenhum de vocês foi maltratado. Não é ele. Ele é o dono. Me deixa em paz. Eu só estava... Eu só estava tentando assustá-lo. Por favor. Eu estou dizendo a verdade. Não. Não. Olha. Eu acredito em você. E obrigada pela confissão. Eu caí de cabeça nessa. Acertou de novo. E a menos que nos dê... O que chama de um calendário de pagamentos razoável. Isso aqui... Pode cair nas mãos erradas. A escolha é sua. Renegociação. Ou prisão. É. O que é que eles vão fazer? Me botar na cadeia por usar um vestido? Hum. Não. Mas existe uma lei contra a fraude. E você já está vestido a caralho. Que bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha. Que dia lindo. É. Até nos dá prazer em viver. É. Obrigada e boa sorte. Você tem um lugar realmente especial aqui. Eu sei. Se precisar de um pouco de paz e calma outra vez... Por favor, volte para cá. Volto. Qualquer. Hum. 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 Ninguém jamais disse que a vida era fácil. Então, nada que valha a pena... é. Sabe de uma coisa? Eu acho que com um pouco de sorte Nós iremos bem aqui Eu acho que o Norman iria gostar Ah, a propósito, se você precisar de um quarto, apareça Eu não sei quanto é que você vai pagar, mas É isso que faz o mundo girar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL